Fala aí, galinha, aqui do vídeo, tô aqui com o Gael Game Desculpem a demora do meu segundo vídeo É que meu pai, ele não faz, ele esquece Tá bom? Mas, vamos voltar logo ao assunto Vocês conhecem Dragon Ball Fenty? Se não conhece, eu vou conhecer agora Pro computador Bom, galera, estamos aqui no meu computador Eu vou aqui no Google, vou pesquisar E vou mostrar pra vocês o jogo Isso, vou demorar um pouquinho, só espero Galera, esse aqui é o índice do jogo Como vocês podem ver aqui, tem o New Game, Continue E os créditos Vou mostrar aqui Bom, se vocês quiserem nos comentários Podem fazer um vídeo comigo e escolherem um personagem Então, primeiro Eu vou mostrar o personagem O Google Shedding 3 Ou seja, eu já passei dessa aqui Dessa aqui, dessa aqui, dessa aqui E tem que jogar Galera, isso aqui é muito alto Bom, a tecla J dá o C A tecla I dá os ataques especiais A U também Galera, me ajuda aqui Ai Tô morrendo Galera, eu vou perder Mano Cara, esse cara é muito bom, gente Vocês não podem acreditar como esse cara é bom Morre, galera E aí, o que você tem a dizer a respeito do vídeo do seu jogo? Cara, isso foi muito louco É É